Os alunos foram presos na sala de aula no momento em que faziam prova. Foi preciso um micro-ônibus para fazer o transporte da faculdade até o presídio de Rio Verde, cidade a 230 quilômetros de Goiânia. A justiça decretou a prisão de 19 estudantes. A investigação apontou que todos entraram na faculdade utilizando documentação falsa. Para entrar numa faculdade de medicina, os estudantes precisam ter sido aprovados no vestibular, ter pontuação no Enem ou ser transferidos de uma instituição para outra, desde que as duas estejam no Brasil. A polícia descobriu que, com a ajuda de uma quadrilha, os estudantes forjaram históricos escolares de faculdades de medicina brasileiras para pedir a transferência da matrícula para a instituição particular de Goiás. O mais grave é que muitos entraram já na metade do curso, sem nunca ter sentado no banco de uma faculdade de medicina. O quinto, o sexto, que é o internado, é uma indicação praticamente integral ao atendimento ao paciente. Então, precisa de muita cautela, muito cuidado, porque o resultado é muito ruim para a população. A investigação apontou que a documentação falsa custava, em média, 60 mil reais. Em nota, a instituição de ensino disse ter identificado a fraude e comunicado imediatamente à polícia civil, que começou a investigar. Todos os presos devem ser indiciados pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, organização criminosa e colocar em risco a saúde de outra pessoa. Juntos, os crimes podem dar até 15 anos de prisão. Os 19 alunos vão ser expulsos da faculdade. Pelo menos 70 pessoas tentaram se matricular usando documentação falsa no último ano. Só não conseguiram, por falta de vagas. Na medida que sejam identificados, a polícia civil notificará a polícia local para que abra as investigações e que essas pessoas sejam identificadas e também responsabilizadas.